Amada irmã, amado irmão, saúde e paz, experimentando a alegria da conversão interpelados pela força da palavra de Deus, numa escuta profunda e atenciosa, capacitando-nos por esta escuta ao amor que Deus derrama em nossos corações, fecundando-nos com a força de que precisamos para corresponder ao seu chamado na importante missão de anunciar o reino e construir um mundo melhor, um mundo com a beleza de suas marcas. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Amado e amada de Deus, Jesus reafirma, e nos ensina o segredo de sua intimidade com o seu pai. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, diz ele. Eu julgo conforme o que eu escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nos tratados de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João, encontramos preciosa ajuda para esse entendimento. O repouso de Deus no sétimo dia, diz ele, é figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dizia, meu pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Porque o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. É, na verdade, o verbo de Deus. Sabemos que no princípio era o verbo, e não era um verbo qualquer, mas o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Talvez tenhamos aqui a figura do seu repouso no sétimo dia, depois de ter realizado todas as suas obras. Lemos o Evangelho, e somos chamados a ver a grandeza das obras de Jesus. Tendo terminado todas as suas obras, no sexto dia da semana, inclinando a cabeça, descansou no sepulcro de todas as suas obras. Parece, portanto, dizer aos judeus, Por que desejais que eu não trabalhe no sábado? A prescrição do sábado vos foi dada com este sentido, tendo a mim como referência. Considerai as obras de Deus. Eu ali estava quando foram feitas, e por mim tudo foi feito, eu as conheço. Meu pai trabalha sempre. O pai fez a luz. Para criar a luz, disse, faça-se a luz. Se ele o dissesse, pelo verbo o fez. E é pelo verbo que ele o fez. Eu era seu verbo. Eu sou o seu verbo, o Senhor está nos dizendo. O mundo foi feito por mim nessas obras, e nelas o mundo é governado por mim. Meu pai trabalhava quando fez o mundo, e até agora ele trabalha governando o mundo. Por isso foi por mim que fez o mundo, e é por mim que eu o governo. busquemos, irmãos e irmãs, enquanto nos é dada a oportunidade de participar da intimidade com o pai, na condição de filhos e filhas, com e pelo filho, o filho amado, Jesus Cristo. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto